Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius Screenwriter aqui. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius Roteirista, porque a gente vai falar novamente aqui do filme de Mortal Kombat. Tá pipocando notícia direto desse filme aí pra gente. E foram confirmados mais atores aí que vão fazer os personagens icônicos dessa franquia que a gente gosta tanto. A gente vai comentar aqui sobre eles, um pouco sobre a sua filmografia aí também. Mas antes de eu continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. Pegue aí o seu roteiro e comece a falar aí sobre o primeiro ator que foi confirmado aqui pra poder viver uma personagem, uma atriz, na verdade, né? Que a gente gosta tanto nesse Mortal Kombat. A gente vai começar aí pela atriz Jessica McNamee. Se eu não me engano, é assim que se pronuncia o nome dela. É McNamee. Enfim, a Jessica. A Jessica, é. Que vai interpretar a Sonya Blade. Ela é uma atriz australiana. Ela tem uma filmografia legal aqui. Eu dei uma olhadinha, ela fez filmes aí de 2007 a 2018. O filme mais recente que ela fez ali foi The Neighbor. Não assisti nada dela, absolutamente nada. Dei uma olhada nesse trailer do filme The Neighbor e tal. A aparência, eu achei legal ela ser Sonya Blade. Como atuação, pelo pouquinho que eu vi no trailer ali do The Neighbor, parece que ela segura a onda. Então, cara, filme dela que eu vi foi o Mega Tubarão, que estreou no ano passado, estrelado aí pelo Jason Statham. Ela faz, se eu não me engano, porque já tem um tempinho que eu assisti o filme, a ex-esposa dele, tá pesquisando, né? Esse mito do tubarão gigante aí, que é o Mega Tubarão do filme e tudo. Ela fica presa em um momento lá que o tubarão não deixa ela embora. Ele chama o Jason Statham lá pra poder resgatá-la e tal. Então, assim, em questão de atuação, nesse filme especificamente, ela não mostra muito a que veio também, não. Até porque ela não tem um papel tão grandioso no filme, assim. O protagonismo fica pro Jason Statham, então todo mundo já imagina que ele vai roubar as cenas em todos os momentos. Mas, assim, em questões de aparência, que a gente sabe que a Sonya Blade é uma personagem que é muito bonita, ela, pelo menos, isso ela entrega, que ela é uma atriz muito bonita. Agora, em termos de atuação, eu não conheço também outras obras, assim, que ela ter tido mais destaque pra poder falar que ela vai atuar legal com uma personagem que ela não vai e tal. Eu até vi aqui na filmografia dela que ela participou de um seriado, eu já assisti alguns episódios, mas não os que ela apareceu, que foi o The White Collar, né, que é os crimes de colarinho branco aí também, que é um seriado bem bacaninha, mas eu não cheguei a ver um papel de destaque dela, assim, não, sabe? Pelo pouco que eu vi no Mega Tubarão, ela parece que desempenha bem. Só que, assim, pro papel de Sonya Blade, ela vai encarnar um tipo de personagem bem diferente, entendeu? No Mega Tubarão, ela é uma pesquisadora e tal, então ela fica meio que à mercê da situação que tá acontecendo ali. Já a Sonya Blade é uma militar fodona. E seguindo aqui, cara, o próximo ator que foi confirmado aí é um cara chamado Josh Lawson, que vai interpretar o nosso querido Kano aí, rapaz, o líder do Black Dragons aí, o nosso contrabandista safadinho aí, que vai ter aquela rivalidade com a Sonya, obviamente. E, rapaz, eu tava pesquisando a filmografia do cara aqui, o rosto dele me é familiar. Só que eu não cheguei a assistir nada dele, assim, de grande importância. Eu não me lembro de algum papel que ele tenha feito, assim, de alguma coisa que eu assisti. E, tipo, poxa, ficou enraizado na minha memória, entendeu? De tão foda que foi. Eu não lembro de absolutamente nada. E você, Alanis? Eu não conheço nada, 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 nada. Dei uma olhadinha ali por cima, procurei ali a filmografia dele e tudo mais. Deu pra ver alguns filmes ali, tipo, de 98 pra cá. Eu vi que ele atuou como diretor e escritor e tal. Então, ele tem experiência no ramo. Teve umas coisas que a gente encontrou, né, Caio? Trechos de seriado e tal, que mostra que ele é um cara da comédia. Até onde eu vi, ele é conhecido por conta de ter participado de alguns seriados de comédia e tal. Não sei se tudo na carreira dele foi assim. Mas, por exemplo, em 2014, teve um filme que ele participou ali, que é o The Little Death. E aí, se eu não me engano, tem até uma entrevista falando sobre isso e tal. E esse The Little Death é uma comédia ali. Um trabalho um pouco mais antigo dele, em um programa chamado Thank God You Are Here. Onde ele fez uma participação ali e é um negócio que foi puxado pra comédia. Então, por perceber que ele é um cara envolvido com a comédia e tudo mais, eu acredito que ele entraria legal no Kano, levando em consideração o Kano como um cara debochado e que vai fazer as piadinhas sem graças e tudo mais. Exatamente. Nesses vídeos que a gente viu aqui, a gente pôde perceber que ele é um cara muito desenvolvido, que ele é um cara muito carismático, entendeu? O Kano, por mais sacana que o cara seja, a forma como ele fala, a forma como ele insulta as pessoas e tudo mais assim, como o Alanis falou, desse jeito debochado e tudo. Por mais que a gente não conheça esse ator, eu acho que ele vai encaixar muito bem por conta desses desempenhos que ele mostrou aqui, nesses vídeos que a gente viu. Inclusive, a gente recomenda muito que vocês procurem esses trabalhos dele, tem no YouTube, né, esses vídeos dele desempenhando, essas partes de comédia que o Alan mencionou aí, aí vocês vão entender melhor o que a gente tá falando, entendeu? Esse lado dele, essa veia cômica, pode encaixar muito bem com essa parte irônica, com essa parte de tirar sarro do inimigo, tirar sarro da vítima dele que o Kano tem. O porte físico dele não é um porte físico assim, emparrudão igual o Kano é, mas isso aí é uma coisa que pode ser trabalhada até o lançamento do filme, né? Se dá uma trabalhada, fica bom ele, porque nas fotos mais recentes dele, aí ele tá meio cheinho, não sei se é músculo ou se é gordurinha, mas eu acho que ele chega lá. E por fim, rapaz, nós temos aqui um ator também, a gente pegou a notícia inclusive lá no The Hollywood Reporter, e meu amigo, é o ator Lewis Tan, que participou do seriado Woo Assassins, que estreou recentemente aí na Netflix, e foi dito que ele está em negociações aí, pra poder viver um papel de grande destaque no filme do Mortal Kombat. E rapaz, eu e o Alan, a gente começou a pesquisar um pouco aqui sobre o desempenho do rapaz aí, né, não só no Woo Assassins, mas em outras obras também, né, porque ele é um lutador de artes marciais, a gente vê isso aí, é nítido, entendeu? Até mesmo Woo Assassins. Inclusive, a gente achou a participação dele no Punho de Ferro, que foi transmitido aí na Netflix, e cara, foi uma das lutas que eu achei mais da hora do seriado, é uma luta do Iron Fist contra o cara que faz o Punho Bêbado, meu, é muito legal, teve outras cenas de luta que a gente achou dele também, onde ele luta com espadas e tudo mais, ele é um cara que leva jeito, inclusive em um dos filmes ele tá todo vestido de preto, como se fosse um ninja e tal, não sei que filme que é, foram trechos de cenas de luta que a gente conseguiu ver dele ali. É, foi um compilado que a gente pegou. Deu pra perceber que ele tem jeito, né, pra essas cenas de combate. Inclusive, cara, tem um papel dele aqui também, que vale muito a pena citar, que é do filme Deadpool 2, que ele faz um dos integrantes da X-Force, que o próprio Deadpool monta ali durante o filme, que vocês se lembram muito bem aí, todo mundo já assistiu e tal, é uma das cenas mais engraçadas do filme, ele faz o Shatter Star, que é aquele cara lá com aquela roupa branca, aquele olho meio diferentão lá, cabelinho vermelho e tudo, que logo depois acaba falecendo, porque todo o grupo da X-Force falece, entendeu? Quando eles começam a descer daquele avião lá, é muito bom, cara. Então ele acaba fazendo essa pontinha no filme aí também. Pode não ter sido um papel de grande destaque, mas é uma grande produção do que ele participou também. Então isso dá ainda mais peso aí pro cara, que agora tá participando. O Assassin's, que a gente viu que ele participou no Punho de Ferra também. Bom, meus amigos, mas então é isso. Esses foram os dois atores confirmados, e mais esse outro ator também, que está em negociação pra poder ver um papel grande aqui, que vão entrar no filme do Mortal Kombat. Espero que vocês tenham gostado aí. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador, poder comentar aqui embaixo o que você achou dessas três escolhas aí que estão vindo para a produção. Quem vocês acham que esse ator, o Leo Stan, né, que é o último que a gente mencionou, vai interpretar? E o que vocês acharam dos atores aí pra Sonya e pro Keno também? A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você dar uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais! Fumos!